E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sam Clubs UFC galera Então família, hoje vamos ver aonde vão jogar As principais promessas do futebol brasileiro na Europa Qual será o provável time que eles vão jogar Então já vai deixando o seu like aí embaixo mano Porque o vídeo tá muito top, deixa aí mano Mas antes de começar o vídeo Se você quer comprar a camisa do seu time de coração Passe no Instagram da FootConnect Porque lá tem os melhores preços no mercado E os produtos são de qualidade totalmente primeira linha Se não for comprar, pelo menos segue os caras Porque eles tão dando uma força pra gente aqui no canal E a primeira grande promessa do futebol brasileiro Que deve ser vendido em breve É Marrone do Vasco O menino de 19 anos é visto como uma das maneiras Mais fáceis pra fazer caixa Marrone vem sendo sondado por diversos clubes europeus Os principais interessados são clubes italianos e portugueses E um dos prováveis destinos de Marrone é a Juventus Ele tem contrato até 2023 com o Vasco E uma multa recisória de 35 milhões de euros Mas pessoas dentro do clube Dizem que se chegar a uma proposta de 10 milhões Por exemplo, ele será vendido Marrone começou a temporada voando Marcando muitos gols e pá Mas acabou caindo de rendimento É, aí o moleque sai Joga bem fora E a torcida vai ver que ele poderia ter saído por bem mais do que vai sair agora Ai, ai E a próxima grande promessa que deve deixar o futebol brasileiro em breve Ou melhor, que vai deixar o futebol brasileiro É João Pedro do Fluminense O menino de 17 anos já está vendido pro Watford da Inglaterra Mas provavelmente ele nem jogará pelo clube Pois o Liverpool já despertou um grande interesse no futebol do menino Após João marcar 8 gols em seus primeiros 12 jogos como profissional O Watford o adquiriu por apenas 2 milhões de euros E tem uma cláusula no contrato Que se outro time, no caso o Liverpool, quiser comprar o jogador Terá que pagar 20 milhões de euros E mano, os caras vão lucrar 18 milhões Sem nem o João Pedro entrar em campo E o Fluminense, o clube formador Apenas 2 É inexplicável isso Ô diretoria burra, mano Mas o provável destino dele deve ser mesmo Enfield E o próximo menino que fatalmente deixará o futebol brasileiro É Anthony do São Paulo Esse dito por muitos como a maior promessa dessa geração E obviamente o moleque gera interesse em diversos clubes europeus Entre eles, Ajax, Lyon, Arsenal e PSV Entre esses, o mais interessado é o Ajax Que já se reuniu com o empresário do atleta E até agora é o provável destino de Anthony Ele chegaria no Ajax pra substituir David Neres Que deve deixar o clube agora A multa do Anthony gira em torno de 45 milhões de euros E a informação que eu tenho é que, mano, pagou e levou Mesmo com toda a intenção do São Paulo De não vender nenhuma revelação nessa janela Mas o dinheiro fala mais alto, mano É, eu também acho, mano, que o Ajax é um bom time pra ele começar na Europa Assim como o David Neres e ir desenvolvendo futebol passo a passo Boa escolha E meus amigos, o próximo que deve deixar o futebol brasileiro Pra jogar na Europa É Bruno Guimarães do Atlético Paranaense E esse moleque joga muito Muito mesmo Os maiores interessados no futebol dele são Chelsea e Shakhtar Donetsk Mas, obviamente, o Chelsea surge como o grande favorito a levar o menino O que trava essa negociação é o fato dos Blues não poderem contratar nenhum jogador Nas duas próximas janelas de transferências Mesmo assim, um acordo pode ser fechado pro próximo ano A multa de Bruno Guimarães é de 40 milhões de euros Um baita dinheiro pro Atlético Paranaense E, mano, eu pago o pau pro futebol desse moleque Cê é louco Joga fácil E, rapaziada, outra promessa que pode deixar o futebol brasileiro logo, logo É Pedrinho do Corinthians O jovem do Timão tem como provável destino o Benfica de Portugal Mas nada de concreto ainda Pois ele irá participar agora do torneio de Toulon Com a Seleção Brasileira Sub-20 E ganhará ainda mais exposição É, mano, e o moleque já marcou 3 nesse braço Tá começando a marcar gol, Pedrinho Cala na boca dos críticos E, mano, outro moleque que deve voar na Europa Em breve é Pedro Guilherme do Fluminense O menino já vem sendo observado pelo Real Madrid desde o ano passado Na verdade, ele já estava fechado com o Clube Merengue Aí se machucou e o negócio acabou não saindo Mas, ao que tudo indica, na próxima janela de transferências Ele deve mesmo ser contratado pelo Real Infelizmente, por um valor bem abaixo da multa Que é de 20 milhões de euros Dizem lá dentro do Fluminense que se chegar a uma proposta oficial de 15 Leva o jogador É, senão ele ia sair igual o João Pedro aí por 2 milhões Cara, isso é meio explicável, mano 2 milhões de euros Então, rapaziada Esses são os prováveis times Que vão jogar as nossas grandes revelações As nossas grandes promessas do futebol brasileiro E se você curtiu o vídeo de hoje, mano Não se esquece de deixar o seu like De comentar aí Qual dessas promessas você acha que vai se dar melhor na Europa Também não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho, mano Me siga também no Instagram Que tá aparecendo aqui Por hoje é isso Fui Fui